Eu não queria que apareceu esse aqui lá, ele trouxou ali, que coisa ali, vamo lá. Eu ia, vamo lá. O cara tá atrás dele mesmo. O cara tá atrás dele, vamo lá. Não dá antes nada. É o moleque do estriado. Obrigado, hein. Você também, tu vejo. Quer entrar aqui ou ir lá fora? Aqui mesmo, vou entrar aqui. Primeiro a gente vai lá fora, tá? Gente, tá aí o Alessandro. Nós estamos indo ali resolver o problema da internet, que nós ficamos sem internet ontem. Hoje é sábado, não sei se lá tá aberto. De lá depois nós vamos no barbeiro, tá? Pra Alessandro fazer a barba. Não sei se ele vai poder fazer. Hoje é sábado, né? Porque ele não nos cobra, né? E aí, eu não sei, dependendo do movimento lá, né? Tá aberto. Tô, tá? Tô, tchau, tchau, tchau. E aí, né? na minha frente, né Alisson? Amei esse negócio de suporte, muito bom! Meu filho conversa um pouco. Botei um cinto. E, cara, a gente tem que dar um jeito de botar 7 reais de crédito no nosso telefone, porque senão nós vamos cortar nossa linha. Cada um que vai tirar, vamos ver se bem já vão dinheiro pra nós. Já nós vamos botar crédito. É, é tanto problema essa coisa. Eu trouxe aquele negócio da loteria? Trouxe. Não, 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 não. Aqui está o nosso carro. Vou parar aqui, tu vai lá na loteria sozinho? Não, depois eu vou. Não quer ir hoje não? Não. Pronto. Vou lá no Dennis. Tá, primeiro eu tenho que ir a linda coisa, né? Vamos lá saber o que eles vão resolver lá, esse negócio de internet. O homem que tá dando arre ali, entrou mal na curva, olha lá. E o outro carro tem que dar arre também, o carro tá querendo entrar na contramão. É isso, meus amados, um tour pela cidade, né, Alessandro? Alessandro, eu vou botar um pouquinho daquela pomada que o cara me vendeu pra botar na minha boca, aí no seu braço aí, tá? Onde? Aqui atrás. O quê? Tá ruim? Tá. O cara de bicicleta. Ó, como é que é usar manérico? Então, se tivesse uma vaca aqui pra eu estacionar aqui, pra não ter que estacionar lá longe, né? Aqui não pode, ó. O negócio é ali, né? Deixa eu ver se tem vaga ali. Será que tem uma vaga aqui? Não tem vaga não. Não tem vaga aqui, não tem, não tem, não tem aqui, ó. Não tem, não tem, não tem, não tem, acho que dá valia, acho que dá valia. Não tem, não tem. Então é que eu vou ter que passar pra lá. Eu vou lá na frente e não vou voltar, porque eu tô do lado de cá agora. Dá? Tá. Não dá pra entrar pra lá, ó. Vai! Vai! Êêêêê, o povo tá afombado. O povo tá nervoso. Se não abriu agora, o cara tava ali na frente, acho que não viu. O negócio é passar desse lado. Vai um carro correndo aí. Deixa eu ver se eu trago na frente. Porra, não deixa. Olha só, não deixa. Olha só, não deixa. Vamos entrar aqui mesmo, tá? Tá. Aqui na praia aqui. Oi, Jesus. Gente, nós estamos passando no centro de Cabo Frio, tá? Aqui do lado de cá é a Praça Porto Rocha, que acho que vocês estão vendo um pedacinho. Né, Alessandro? É. É, hoje é sábado, tá? Pouco movimento, tá? No geral, isso aqui fica tudo engarrafado, mas como hoje é sábado, né? Vocês estão vendo aí, tentando dobradinha de manhã cedo. A gente tá indo, ó, aqui em direção à praia, tá? É um videozinho diferente, gente. Mas eu vou gravar um pedacinho do meu... Eu ia ressentar. É porque... Tô testando aqui esse suporte aqui no retrovisor aqui do meu carro, pra ver como que ele funciona. Porque a gente também vai gravar assim também, tá? A gente vai gravar o normal, que é a Elisandra, aquela coisa... E também o que a gente tá fazendo, onde a gente tá indo, tá entendendo? Eu uso um pedaço dos vídeos assim pra colocar pra vocês. Pra vocês verem onde a gente tá andando. Né, Alessandro? É. Gente, eu ia na internet ali fora, ali atrás, né? Mas aí eu tava do outro lado, porque eu tava querendo estacionar. Aí não tinha lugar pra estacionar. Aí eu vim subindo. Aí eu tinha que entrar numa das ruas de dentro, né, Alessandro? Pra poder procurar um lugar pra estacionar. O que é isso aqui? É botar uma lombada. Ih, que lombada. Pronto, velho. Credo, colocaram lombada ali pra quê? Todo mundo para. Gente, a praia é aqui. E, meu velho. Nem te vi, hein, seu safado. É, tô listado aqui. Aqui é o hotel famoso que tem aqui. Como é o nome desse hotel mesmo, Alessandro? Esqueci. Os artistas são as pedras finas. Gente, a praia aqui, ó. Tá cheio de gente na praia. O tempo tá no braço, mas tá cheio de gente ali. Eu tô vendo, acho que não dá pra vocês ver a água. Mas tá cheio... Ah lá, Alessandro, tá cheio de gente na água. Aham. Ah lá. Acho que é negócio de surf, gente. Campeonato de surf. Vamos gravar ali, Alessandro? Tá? Tá muito cheio. Mas o que que tem que tá cheio? O que que tem? A gente gosta de gravar com movimento. Vamos? É bom que o pessoal pede autógrafo. Nós? Claro que não. Tô brincando, gente. É pra animar Alessandro. É isso aí, galera. Aqui é a praia do... Né? É a praça das águas. É que não dá pra vocês verem assim. Vocês estão vendo só a lateral um pouquinho. Mas... Esse tubozinho. Alessandro, eu quero entrar ali. É direto, né? Gente, tá, tem o maior movimento, Alessandro. A gente tem que ficar aqui. Vamos gravar ali. Vou colocar o Cabo Freio que te amo. É, eu te amo, Cabo Freio. Ali, eu vou atrás daquele carro lá, Alessandro. Mas vá lá no Dennis. Não, primeiro eu quero ele na internet. Aí, tu lembra qual é a rua por aqui? Não sei. Tu sabe? Não sei. Então, então você me indica, tá? Não sei não. Sabe sim. Ó, eu não quero entrar com a outra mão. Gente, aqui é o museu. Museu não, não é? O teatro municipal. Eu quero sair naquela rua... Naquela rua que a gente para ali pra... Meu Deus, agora eu não sei se eu tô embaixo ou se eu tô em cima. Essa daqui, ó. Essa aqui? É nada, não é contra mão não, essa? É. Acho que eu tenho que ir lá na frente. É essa, né? É. Será que aqui é contra mão? Aqui é a dali, é contra mão. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou subir nessa aqui e vou descer na primeira. Aí eu venho direto, porque ali era contra mão no prato. Ah, tá certo. A marcha tá certa. Acho que eu botei quinta, não botei. Acho que é rei de marcha aqui. É contra mão ali? Não sei. Não. Não, vai direto. Dobra pra lá. Deve ser contra mão. Aqui é contra mão. Olha lá, não tem praca pra lá. Na primeira eu vou ver se não é contra mão eu desço. Aí pega aquela mão de lá pra poder descer. Olha lá, ele também não é. É direto. É tudo saindo da praia e indo pro centro. Aí não dá mão pra lá, né? É isso, meus amados. Acho que o vídeo tá ficando longo. Mas é um teste. Eu vou botar esse vídeo assim mesmo no ar, tá, gente? Eu sei que vocês vão achar estranho. Não tá parecendo uma cidade. Não tá parecendo uma cidade. Mas eu vou ver se eu corto alguma coisa do vídeo pra poder colocar a lição no barbeiro, colocar eu, a lição, o Otávio em trechozinhos e saber que a gente tá andando aqui na cidade. Eu acho que ali dá, ó. Ali dá. Cadê? Eu tô vendo a praca? É, mas o carro tá virado pra lá. Aí o carro tá descendo ali. É. Isso. Agora a ideia de ser aqui, né? É. Nossa, abre a porta sem qualquer jeito. Buraco. Gente, hoje o trânsito tá super leve porque hoje é sábado. Sábado bem cedo, né, Alessandro? Mas eu vou gravar aqui com vocês com movimento. dia de semana, vocês veem. E também na outra temporada, que a gente tá na baixa temporada, mas, ó, o pessoal tá lá pro lado da praia, que tem aquele negócio lá de campeonato lá. Agora aqui você tem que frear. A preferência do pessoal. Deixa eu ver. Vem alguém? Não. Não, é da baixa. Viu, gente? Eu sou um motorista. É aquela rua ali, Alessandro? É. Hã? Não é não. Essa daqui. E se não for, a gente vai voltar de novo. A máquina tá tirando o lixo. Mas o que que tem mais? Dá pra passar? Tem certeza que é essa? É, mas a máquina tá aí. Não vai dar não. Cara, aqui é a contramão. Cara, aqui é a contramão. É, é a de lá. Você me ensina errado. Meu co-piloto tá me ensinando errado. Meu, né? Meu GPS. É, Alessandro. O motoqueiro não tem paciência, né? É, é essa, né, Alessandro? Ah, é proibido ir pra lá, ó. Aí é pra onde tá. Nossa, eu vou lá embaixo de novo. Nem sei onde eu tô indo mais. Ah, eu já tô perto do supermercado, né? Não, eu vou ter que subir de novo. Opa, meu, vai logo. O que que é isso aqui? Hã? O que que é isso? Ah, turista. Bebida. Ah, os turistas estão comprando bebida. Depois de bebida. Ó, chegando turistado, Jesus. Gente, ficando tudo no meio da rua. Ei, sai da rua. Gente feia. Cara, quer dizer que eu estragar o vídeo. Caramba. Vou ter que tirar esse pedacinho do vídeo. Pera aí. Aqui, tá, aqui eu vou pra lá. Só que eu tô perto do supermercado, né, não? É. Aqui é a rua daquele homem, não é? Da Celino. É ou não é? Cara, eu nem sei onde eu tô andando. Não, por quê? Não lembra dessa rua aqui, não? Não. Porque aí eu já paro onde tem que parar. Porque se eu estiver perto, eu paro aqui. Não, loja americana, ó. Hum, fraco. Loja americana. Não só a porta aberta, não? Não. É, aqui é o supermercado. Então eu vou ter que ir lá em cima. É, ali, né? Lá na frente. Ah, é. Depois daquele sinal, é no outro sinal. Agora eu vou desse lado aqui, porque do outro lado não tem faca. Cara, será que a gente parasse? Não, a gente parasse aqui na farmácia. Também tá longe, né? Ah, é isso. Não dá pra botar pauzinho, trocinho ali, né? Agora também não dá. Ó, agora tinha vaga lá. Você tem que descer do lado de cá, ó. Agora tinha vaga lá, ó. Tá dando ali, ó. Agora tinha vaga aqui, ó. Acorda assim, ó. É que ele já dá esse pedacinho aqui. Ah, mas é pertinho. Olha aqui o patinete que vai rolar. Tá ali, na loja. Tá vendo? Eu já ouvi. Não vê nada. Tá ali, né? Tá ali. Eu já ouvi. o a valer ter jack nós vamos frente a essas arfim aqui ó aqui dá pra ficar aqui transportando os outros aqui ó não vou demorar vamos lá deixa eu travar o vídeo aqui abriu o seu vídeo seu vidro bota o seu cinto vai vamos pela praia? é hein? vamos pela praia ou por ali? por ali por lá onde é que esse carro tá entrando o 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 país todo, a semana toda. Ai, pegamos um garrafamento, carro de ônibus de turista, de não sei o que, não é não? Né? É. Gente, vocês nem imaginam como é que é aqui no verão, na alta temporada. Né, Alisson? A gente não consegue nem andar. De tanta gente, de tanto carro, né? A polícia tá ali na frente, parada ali, você tá parando o trânsito, carro de turistada. Deve ser carro de turista. Ah, a máquina tá bem ali, ó. Ah, a máquina tá bem ali, ó. Né? É. A máquina tá bem ali, ó. E a máquina tá Series affectando o trânsito. Paraíso o trânsito. A internet estava fechada? É, não funcionar hoje. Só que eu vou ligar para eles, para os suportes. E vou avisar. Fui 0800. Gente, aqui é o bairro do Braga, não é, Alexandre? É. Só que ele é extenso, tá, gente? Tem vários prédios ali para dentro. A gente está, tipo, na avenida, não é? Mas ele é assim dos lados. A câmera agora ficou muito inclinada, muito em pé. Se alguém gostar, eu vou botar naquele meu canal de turismo. Quem não conhece Cabo Frio, vai fazer um tour. Um tour por Cabo Frio. Ah, eu vou direto, vou ver se eu faço bandalha lá na frente. Não está vindo? Tá. Direto a entrada que ele? Ele demora a falar, Jesus. Direto. A gente sai de frente a entrada do tênis. Aqui tem que passar, mas... Ih, que pampão que eu... Ele está botando seta para cá direto. Vai, passa seta. Continuar aqui. Por aqui, olha. Ah, pode entrar ali, né? Naquela ruinha, não é isso? Do lado do supermercado, né? A gente está na rua daquele supermercado, não é? Na avenida. Ele vive trocando nome, nem bota os nomes esquisitos. Caramba. Essa ruinha está expurada aqui. É, mas eu podia pegar aquela bandalha ali, né? Não vou pegar a bandalha lá. Vou fazer o tiro aí. Eu não gosto de fazer coisa errada. Ai. Eu não vou morrer. Não vai nada. Eu estava em marcha forte. Ai, nem virou a banda. Também nem me afissou. Ai, Jesus. Meu copiloto, o meu, 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 o GPS, não me avisou. Ai, Jesus. Eu ia ficar de olho aqui. Relaxa. Caracaqueira. Podia ter venda de Lara, melhor. Melhor. Caracaqueira. Não. Não. Dá pra ir. Vai, velho. Vai, 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 vai. Vai, dá pra ir. Dá pra ir. O carro olha devagarzinho ali, ó. Pô, meu. Ô, meu filho, vai logo. Ai, nem bota a seta. Ai, nem bota a seta. Pobre. Pobre. Não sabe nem andar. É pior que eu tenho que cortar isso. Eu não posso falar pobre. Deixa eu ver. Tá cheio de gente aí no tênis, ó. Tá vendo? Não. Não. Não vai lá ficar não. Hã? Já descei. Sem rola. O cara não entra mais silêncio. Vou desencordar esses pedaços. queiro, não é? Vamos lá. a Solange mudou daí, ó, pintaram a casa, a Solange deve ter mudado, ó, olha lá, a Solange mudou daí, né, apesar que ela poderia ter pintado, mas de jeito que ali, acho que ela mudou, tá tudo fechado. Chegamos no Denis, o nosso barbeiro. Tá encostadinho, Alessandro? Tá. Ainda é o Denis que tá aí, não? Tá. Às vezes aqui não era o Denis que tava aí. Peraí, tá ficando acesa a luzinha, Alessandro, olha ali, por trás, dá pra ver se a luz tá acesa. Tá. Da câmera. Tchau, Denis. Com Deus. Ele deu quanto? 10 reais. É que ele ia fazer, a hora que ele ia dar um dinheiro maior pra gente, mas começou a chegar a gente, por isso que ele tinha mandado esperar. E aí, vão na praia? Não vão em praia não. Peraí, a gente tem que gravar alguma coisa na rua, entendeu? Por quê? Esse aí foi com a gente. Não. A porta tá aberta? Tá fechada. Será que eu esqueci alguma coisa no Denis? Não, né? Não, esqueci nada. Vê se o meu documento tá aí dentro, Alessandro. Tá. A carteira também do carro, não tá? Tá? Tá. É um carro batido. Tá. Tá? Tchau, gente. Tchau. A câmera está balançando, não estava balançando aquela hora. Eu estou escutando barulho escuzido na roda, não está não? Está escutando aí do seu lado não? Não. Olha aí. Bota a cabeça para fora para olhar a roda, Alisson. Não dá para ver não. Cara, estou escutando barulho estranho. Será que foi isso que os caras gritaram? Não dá para ver não. E a gente manda. E a gente saiu lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Cheio de turistada, né? Tá no prato. a câmera está balançando, vou testar lá em casa, está balançando sim, comei frouxa, vou testar no meio da rua, hoje é sábado? é, pensei que era sexta-feira, mas é sábado vamos passar pelo centro, vamos vamos lá, vamos, vamos vamos, vamos 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 Tchau, tchau. Cara, eu tomei fora da mufada. Parece que vai chover, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para aí não, se é uma né Acho que tem que ter uns carros batidos lá atrás, deve ser isso, né? Ah, aquele cara ali deve ser alguma coisa ali, ele parou ali. Essa mofada não tá legal aqui. Aí vai passar ali no coisa pra comprar alguma coisa? No hortifruti. E a bicha? E você? Você que tá gravando. O que? Ela tá gravando ali? Eu tô gravando. Caramba. Para de fazer isso. Ah, quero que traga ali. Eu não posso falar. É, é um homem falha. Ai, Jesus. Cara, não destraga meu vídeo. A outra vai querer cortar pra cá, ó. Tá vendo que eu tô vindo. E agora não tem nem ônibus ali, cara. Só jogar pra cá. Mas nem tem engarrafamento ali. Não tem engarrafamento nenhum na cidade, tá bom de dirigir. Quer dirigir? Não. Não tem engarrafamento. Não tem engarrafamento. Não tem engarrafamento. Ou gente, tá Spoilerara das pal血 biará na cidade, né? Não tem engarrafão. Você tocar favor, compensa comeria? Força. Quando você tá vazio, vai fazer pra cá ou p**** Para de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.